oi eu sou a ju e esse vai ser o último vídeo de 2015, não vai ser o ultimo vai ser legal ok na verdade a gente tava aqui na piscina fazendo merda ai decidi jogar isso ai pra vocês, feliz ano novo eu espero que vocês gostem da nossa tentativa de para de querer me dar caldas da nossa tentativa de ele me jogar para cima e caldas e aí e está O que ia acontecer? O que ia acontecer? Sim, gente, só pula, só desmoço. Aí eu pisei no degrau e escutei quem. Aí se não, eu escutei quem no degrau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para vários vídeos legais de 2016.